Ok, gente. Então, agora a gente vai fazer uma introdução à modulação. E o que é modulação, gente? Modulação é o processo que você vai fazer com que a música mude a tonalidade, tá certo? Isso foi comum já desde o período barroco, tá certo? Onde os compositores, eles brincavam com transições entre tonalidades, tá? Principalmente, por exemplo, o Bá, Bá faz muito, né? Depois, no período clássico também, tá certo? Você vai tendo muito também nesse sentido, tá certo? E, sobretudo, no período romântico, aí que a coisa realmente foi exagerada, tá certo? E, geralmente, o que acontece? Essas modulações, inicialmente, elas passaram a ser modulações para os vizinhos, né? Principalmente, né? O quinto grau ou o quarto grau. Então, você tem, por exemplo, em Dó maior, modula para Sol, ou de Dó maior, modula para Fá, ou de Sol, modula para Dó, e assim por diante, tá certo? Bom, aqui, você vai poder observar... Bom, aqui, você vai poder observar, né? Que o que acontece na modulação? Você tem, primeiro, tonalidade inicial, né? A música começa numa tonalidade, até aí, tudo bem. Depois, o que vai acontecer? Depois, vai vir um processo modulatório, tá? Onde, dentro desse processo modulatório, é que a música, ela vai transitar de centro tonal, efetivamente, tá? E, depois, a música, geralmente, vai continuar numa nova tonalidade durante algum tempo, né? Para poder demonstrar que, realmente, está nessa nova tonalidade. Isso acontece, geralmente, a partir de, primeiramente, uma confirmação dessa nova tonalidade, tá? E, depois, muitas vezes, uma subsessão, ou uma sessão, ou uma frase, alguma coisa que esteja nessa nova tonalidade, tá? Isso, até mais ou menos, o classicismo era muito... Classicismo, isso, geralmente, até o classicismo era muito comum, né? No período romântico, algumas coisas podem mudar e tal, principalmente no final do romantismo aí, ultra-romantismo, etc, tá? Agora, vamos olhar aqui para essa progressão, está baseada na progressão que a gente fez agora há pouco, né? E aí, o que nós temos, né? Nós temos o dó maior, tonalidade, tranquilo, quinto do sexto, a gente já viu isso, né? Quinto do sexto, tá? Depois, você tem o dois e o quinto do quarto, né? Dois e o quinto do quarto, tá certo? Então, até esse fá faz muito sentido, né? Eu pensar aqui em dó maior, tranquilamente. Depois, vem o ré menor. O ré menor, olhando para dó, faz todo sentido também, né? Porque intercambiado com fá, beleza? Tá? E aí, esse ré menor, tá? É dois em dó, certo? Só que depois vem si bemol, né? Desculpa. Si bemol. Então, depois vem o si bemol, tá certo? E aí, esse si bemol já não parece mais fazer tanto sentido em dó, tá certo? Depois, o mi diminuto e aí o fá. Olha só. A partir desse acorde aqui, certo? Ré menor, si diminuto. A partir desse acorde aqui, ré menor, si bemol, mi diminuto e fá, né? Já não parece mais estar em dó maior. Claro, aqui no meio tem uma certa limpidade, o que faz parte, tá? Mas ele conclui lá em fá, tá? Sendo tonicalizado, preparado, etc e tal. Veja que todos esses acorde, a partir desse sol menor para frente, fazem parte do campo harmônico de fá, tá certo? A partir desse sol menor, na verdade, poderia até olhar esse lá menor, mas não faz nenhum sentido esse lá menor com esse sol menor, tá certo? Mas do sol menor para frente, faz parte do campo harmônico de fá, tá certo? Então, seguramente aqui nós temos uma modulação para fá maior. Você vai perceber isso quando a gente escutar, tá certo? E aí, o que acontece aqui, tá? Acontece que a modulação, ela nasce de uma tonicalização, tá? Muitas vezes ela pode nascer de uma tonicalização, tá? E sendo que essa tonicalização, às vezes, ocorre a partir dessa janela mais amplificada, tá certo? Eu abro mais a janela e vou deixando a janela cada vez maior, né? De modo que eu crio aquela ambiguidade que eu falei, né? Eu não sei se eu estou em dó, eu não sei se eu estou em fá, né? As duas tonalidades começam a comunicar. Até que o centro tonal acaba sendo transitado, né? Eu transito o centro tonal de dó para fá, de modo que agora eu escuto as coisas em fá e não mais em dó, tá certo? Então, é isso que acontece na modulação. Então, existem várias maneiras de você fazer isso. A gente vai estudar essas maneiras, tá? É que essa é uma introdução do que é modulação. Então, vamos escutar essa progressão e eu vou explicar para vocês melhor quando a gente for tocar, certo? Então, gente, com aquele processo de você tonicalizar, tá? Então, os compositores acabaram abrindo janelas maiores, o que fez com que a tonalidade da janela passasse a ser a tonalidade principal, tá? Mudando de tonal, transitando, então, o meu centro tonal. Então, observe, a modulação ocorre quando o meu centro tonal muda, não quando o módulo muda. Então, imaginemos, de dó maior para dó menor, o centro tonal é dó, tá? Então, não houve modulação. Mas, quando você sai de dó maior e vai para qualquer outro grau, por exemplo, mi, fá, sol, si bemol, qualquer outra nota, e essa torna-se o centro tonal, aí a gente chama efetivamente de modulação, tá? Então, vamos escutar aquela progressão que eu coloquei para você também, tá bom? Eu vou usar a bolinha que tem ali, tá? Você percebe que esse último acorde realmente repousa? Então, esse repouso não é por acaso, ele está sendo escutado como tônico, tá? E não foi fá maior, foi fá maior, tá? Ele deixou de ser escutado como suprunante e passou a ser escutado como tônico, tá? Neste caso, houve modulação. Então, vamos lá. Obrigado.